Tem que recuar, velho. Ulta lá dentro, velho. Ulta lá, filho de Deus. Isso, guarda ult. Guarda, guarda, mano. Guarda essa ult pra próxima partida, o seu imundiz. Mano, o cara tem... O cara, pera só ele apertar ult, velho. Levantar o escudo na cara dos caras e apertar ult, velho. Meu Deus, como que pode, velho, ser tão ruim, mano? Não é possível, cara. Mano, eu não consigo, cara.